Bom dia, internautas! Estamos em frente à Câmara Municipal de Santo Antônio Pinhal. Meu nome é José Marcondes, da TV Pinhal, diretamente para você. Chamando, convidando os internautas a participarem da audiência pública nesta quinta-feira, às 18h, em Santo Antônio Pinhal. A audiência pública trata-se da discussão do LDO, PPA e LOAS. Exatamente para saber aonde vai o seu dinheiro, para onde nós vamos gastar o dinheiro que é conseguido através dos seus impostos em Santo Antônio Pinhal. Venha, participe! Participe da audiência pública hoje, às 18h, na Câmara Municipal de Santo Antônio. Contamos com a sua presença! Música 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 Tchau.